E aí jovens, meu nome é Tio Sam, provavelmente vocês já me viram de algum lugar do YouTube, mas dessa vez eu vou falar aqui pra vocês sobre Magic the Gathering. Tô aqui nesse vídeo pra explicar pra vocês o que é um Grand Prix ou o que é um GP. Vocês estão aqui porque querem participar de um super torneio de Magic, então vamos lá. O evento esse ano acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de agosto, no mais novo espaço de evento de São Paulo, o Espaço Pro Magno. Se você é um jogador profissional que briga pelos pontos da Wizards, ou se você é um daqueles que acha que já tá no nível ali pra enfrentar aqueles pro players que sempre dão as caras nesse torneio, ou se você basicamente quer tirar um final de semana pra jogar com seus amigos Magic the Gathering, você está vindo para o lugar certo. Sim, isso é o GP São Paulo, você está planejando vir para o lugar certo. Agora, pra que não tenha nenhum problema, uma breve explicação de todas as regras que você precisa saber antes de jogar um GP? É brincadeira? É claro que não! Basicamente você não precisa saber quase nada pra vir jogar um GP. E se você tiver algum problema, nós temos os juízes. Os juízes são profissionais com conhecimento e totalmente amigáveis pra te ajudar durante todo o evento. Não tem certeza de como o efeito de uma carta funciona em determinado momento do jogo? Pergunte a um juiz. Teve um desentendimento com o seu oponente e precisa da regra correta para resolver aquela situação? Pergunte a um juiz. Onde vai ser o draft número 182 dos eventos paralelos? Pergunte a um juiz. Qual o melhor lugar pra comer? Pergunte a um juiz. Onde é o banheiro? Pergunte a um juiz. Como os bebês nascem? Pergunte a um juiz. Qual o sentido da vida? Pergunte a um juiz. Viu só? Confia em mim e você vai estar em boas mãos nesse evento. Várias lojas locais e internacionais vão estar vendendo aquela cartinha rara que você não encontra em nenhum lugar, quase não tem estoque em nenhuma loja. Então, tá na hora de você aproveitar, fechar aquele deck. Ou quem sabe aquela coleção parada que você tem, que você sempre pensou que daria pra render algum dinheiro, mas as pessoas próximas de você acabam que nenhuma tem interesse? Me parece que o GP é uma excelente oportunidade que você não deve perdê-la. Você vai ter eventos paralelos com todos os formatos do Magic pra você matar a saudade e se divertir pra caramba. E também, dependendo da sua colocação nesses torneios, você vai receber ticks, que são as moedas do evento. Essas moedas depois você vai trocar por premiações na Prize Wall. Com itens exclusivos, diversas surpresinhas da Tia Wizards, coleções fechadas e geralmente é tudo bem barato. Pra você ter uma base, 10 ticks geralmente equivalem a um booster lacrado. Fora toda essa festa, nós temos o evento principal do Grand Prix, que nele envolve mais de 50 mil dólares de premiação, meu cara. O GP São Paulo vai ser no aclamado formado Modern, teremos 9 rodadas durante o sábado e os melhores colocados jogam no domingo, mas se você não conseguir ser um deles, você já parte para os eventos paralelos e continua farmando seus cheques, aqueles que você já começou a juntar na sexta-feira. O primeiro colocado do GP simplesmente leva pra casa 10 mil dólares. As inscrições para o evento principal já estão abertas e você pode conferir aqui no primeiro link desse vídeo, diretamente no site, você pode fazer as inscrições até o dia 8 de agosto. Caso você não consiga fazer até o dia 8 de agosto, acabe perdendo aí, dormindo no ponto, você pode fazer a inscrição no dia, dia 11, entre as 12 horas às 21 horas. Mas eu acho melhor você fazer ela online assim, na sexta-feira você aproveita o dia inteiro para jogar eventos paralelos. Parece uma boa, hein? Já as inscrições para os eventos paralelos são feitas diretamente no local, a partir da abertura do evento. Outros torneios especiais terão sua divulgação e inscrição feita no local e divulgada ali no ato, então fique esperto. Todo GP de Magic tem atrações, claro, sempre vem aqueles pro players que dá pra gente tirar uma casquinha, aquela selfie, aquela foto. Tem sempre uns artistas com as cartas, aquele que você pega e olha, poxa, vou levar uma cartinha pra pegar um autógrafo com ele, tirar uma foto, trocar uma ideia. E também sempre tem alguns artistas aí da internet e tudo mais, quem sabe também alguns cosplayers. Então é uma coisa que vale a pena você estar naquele evento, né? Vai ser aquele ambiente meio mágico ali, né? Aquele ar que a gente já conhece do GPS. Alguma informação do evento que você não encontrou no site da descrição desse vídeo? Não tem problema. Envie um e-mail para contato arroba gpmagicbrasil.com. Tem pessoas apostos ali pra te atender e responder o mais rápido possível. Pra finalizar, a entrada do evento é totalmente gratuita, você só vai gastar algum dinheiro se você for jogar um dos torneios, paralelo ou evento principal. Caso contrário, você pode usufruir de todas as atrações do GP livremente. Então, meu amigo, não perca essa oportunidade, já começa a agendar essa viagem aí com seus amigos, caso você não seja de São Paulo. Começa a preparar isso daí. Eu, no momento, acho que eu não tô muito no nível do evento principal, mas acho que a gente se vê por lá e você vai me ver nos eventos paralelos, tudo bem? Até lá! Brofish dos Brothers! Tamo junto! Tchau!